e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal paulo souza rapaziada seguinte hoje estamos começando mais um vídeo né então se você não é inscrito nesse canal aqui ó mano já vai se inscrevendo ativando o sininho das notificações é me segue nas redes sociais no instagram no facebook ligado se quiser trocar uma ideia lá também mandamos junto beleza se quiser lá no meu instagram me mandar uma sugestão de vídeo algum desafio por aceitando desafios então rapaziada seguinte hoje eu vou mudar a cor dos kits da minha moto ligado que por enquanto a rosa como vocês estão vendo aí o disco de freio os negócios tudo rosa aí eu tô querendo trocar a cor porque já tá tipo já enjoa né e mano eu vou pôr de branco ligado por os kit branco lógico que tipo alguns lugares vou só tirar a tinta né porque tipo de alguns lugares que não dá para pôr rosa vai ficar esquisito então eu vou pintar o disco do freio de branco então vai ser simplesmente isso vai dar uma cara nova para a moto ligado porque tipo tá rosa tipo aí sem joão você tem que trocar de curto ligado e é isso que eu vou fazer hoje vocês vão ver então rapaziada sem mais enrolação partiu para mais um vídeo então galerinha primeiro de tudo remover o pneu da frente né para a gente conseguir trabalhar segundamente depois vou tirar essa mangueirinha vou tentar tirar esse rosa daqui também então sei vamos vamos fazer sem serviço logo aqui também ó agora vamos remover já pois a chave aqui agora vamos remover e eu volto vocês pronto galerinha como vocês acabou de ver acabei de tirar o eixo o eixo central aqui ó pneu agora vamos remover o pneu e eu já volto com vocês de novo beleza é isso rapaziada rapaziada tirei aqui já tá aqui ainda tem que lavar né nova primeiro e aí eu volto com vocês e aí e aí e aí e aí e aí Eu acho que eu sou invisível 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 Acabamos! É galera, uma dica pra quem tem freio a disco Não aperta o freio Depois que você tirar Depois pra colocar o disco, meu filho Você tem que fazer isso aqui Chave de fenda bem no meio Eu esbarrei, só esbarrei no freio ali, mano O trem fechou de um jeito Você tá doido Ainda bem que o Danilão me ajudou aí Valeu Danilo Pronto aí galera, já coloquei o eixo Agora é só Currar ele pra dentro ali Travar de lá e eu já volto com vocês pra mostrar Rapaziada, eu já coloquei a porquinha aqui Agora é só travar E vai tá pronto Isso aí galerinha, olha o jeito que ficou Ainda vou ver qual cor que eu vou colocar isso aqui Porque se eu colocar esse branco Não vai combinar, então eu vou deixar Por enquanto eu vou deixar a rosa Mas depois eu vou achar uma cor melhor pra pôr Então eu já dei umas voltas Tipo, vocês estão vendo aqui Que já tirou a tinta que tava aqui Né, já tirei, já usei o freio da frente Assim, ó, olha Dá um hype diferente já Já fica Você fica top Assim, dá uma dó, né Dá uma saudade do rosa Mas eu achei que ficou legal sim Então vocês deixem aí nos comentários A próxima cor É, que aí eu já aproveito o branco Da próxima vez que eu vou trocar a cor Eu tô pensando assim O verde fluorescente Eu acho que vai ficar Vai ficar nervoso, mano Tem essa da verde fluorescente Vai ficar show, galera Então é isso aí, rapaziada Ah, cansei, galera Tava dando umas voltas nela ali Pra ir tirando A tinta do disco Onde o feio Onde as pastilhas pegam E é isso aí, rapaziada Até que ficou Assim Ficou naipe, né, galera Falei o que vocês acham, galera Eu achei que ficou top Olha aí Dá uma diferenciada, né, galera Tá muito Muito enjoativo Já tem mais de meses Que eu tô com esse Com esse rosa Choque aí Rosa fluorescente Top Então Isso aí, rapaziada Eu tô pensando em um verde fluorescente Agora Vamos ver Vamos ver Um verde fluorescente Um vermelhinho básico Eu creio que vai ficar top, galera Então deixe nos comentários O que você acha Qual cor você acha Que vai ficar top nela E eu vou estar respondendo Nos comentários Você tá dando uma meia aí Já tô me achando No youtuber da Da quebrada já, né Mas é sério, galera Deixei nos comentários aí Que eu vou Que eu vou estar vendo Qual vai ficar mais Beleza Então é isso aí, galera Pachiu I don't wanna miss a beat It ain't my fault You keep turning me on It ain't my fault You got got me so gone It ain't my fault I'm not leaving alone It ain't my fault You keep turning me on I can't talk right now I'm looking at the lock What I'm seeing Got me feeling kinda shocked right now Couldn't stop right now Even if I wanna Gotta get it, get it, get it Where it's hard right now Oh my God What is this? Want you all in my business Baby, I insist Please don't blame me For whatever happens Você tá chato de outro jeito, né Já não é o carinha Mais da moto Da 150 Com os kit rosa Agora é o carinha Da 150 Com os kit branco Então é isso aí, rapaziada Ficou toque Eu gostei, mano Se você quiser deixar uma sugestão Pra próxima cor Dos kits, mano Pode deixar nos comentários Me manda, tipo, no WhatsApp No Facebook No Instagram Eu vou tá dando a maior moral lá, beleza? Tamo junto, mano Então é esse foi o vídeo Mano, se você gostou Já vai se inscrevendo no canal Ativando o sininho das notificações Deixando aquele like nervoso Pra ajudar no canal Tamo junto Valeu, tchau E fui Tchau 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 Tchau